Salve rapaz, firmeza? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou mandar um vídeo aqui que nem pedi para o Davi editar. Na verdade, quase eu nunca edito os vídeos, a gente põe uma entrada aí, uma finalização nos vídeos. Mas o Davi sempre sobe o som ali, o Davi Benzema. Mas hoje eu vou mandar direto aqui no canal para vocês. Já estava terminando a tarde de sábado, né mano? Para mim já ia terminar porque eu comecei cedo para caralho assim lá na editora. E já estava terminando, mas aí pensei em trocar essa ideia com vocês antes de terminar o plantão mesmo, né? Antes de chegar em casa. Parei aqui na quebradinha e vou gravar esse vídeo aí para vocês. Mano, eu pensei em abordar um bagulho que eu vejo pouca gente falando, tá ligado? Mas que é um barato que assusta. Quem mexe com o comércio, quem mexe com algo de insumos que dependa de um produto, que dependa de uma... como que eu posso explicar, mano? Olha a palavra certa. Se você produz algo que depende de um insumo menor, como que está faltando esses insumos, tá ligado? A gente está vivendo um barato que 48% do que a gente fabrica, a gente já não está encontrando os insumos. Tá ligado? Então, por exemplo, eu faço roupa, né? Além de fazer os quadrinhos e tal, tem editora, mas eu fabrico roupa. As roupas, você já não acha, o algodão foi levado embora para a China, então você já não acha, tá ligado? O tecido para poder fazer as camisetas e o tecido para fazer moletom, tecido para fazer camiseta polo. Aí, porra, mas o que eu tenho a ver com isso, né, mano? A gente vê o desmonte que tem no país e não é só a questão da pandemia, tá ligado? Que é muito séria também e que ajudou também a gravar. Mas não é só isso, mano. Não tem nenhum plano, nenhum plano eficaz para fortalecer o pequeno, micro, médio comércio que seja para o ano que vem. Então, nós temos aí um risco, mano, de entrar em janeiro e fevereiro. Ó, vejam só, 15 milhões de pessoas que em janeiro e fevereiro não vão ter renda, certo? A partir de janeiro já não tem renda, já não vai ter auxílio emergencial. Ah, mas aí o cara tem que trampar, tá? A gente estava lidando com 13 milhões de desempregados, né, nos dados oficiais. Fora que eles consideram o cara que foi trampar na rua, o cara que foi trampar de camelô, o cara que foi vender um alho, um limão na porta da... Ou até uma balinha mesmo na porta do farol aí. Os caras têm isso como empreendedorismo, mano, tá ligado? Isso não entra nos índices de desemprego, tá ligado? O que entra no índice de emprego é carteira registrada. Então, sai 10 mil pessoas, são mandadas embora, ainda mais que essa onda do home officer aí, que o home officer é pra quem pode fazer o trampo dentro de casa e quem não pode, né? Você acha que uma empregada doméstica, ela pode fazer home office? Ela vai trabalhar na onde? Se ela trabalhava na empresa. Se ela limpava a empresa, ela vai limpar a casa do cara? Já tem uma empregada na casa do cara. A tiazinha que serve o café na empresa. O faxineiro da empresa, você acha que vai faxinar a casa do cara? O atendente ali, a telefonista, você acha que ela tá em home office? Os caras tão dispensando a roda, o rapo. Então, eu fiquei muito preocupado com isso. Tô conversando com vários amigos meus, mano, porque não tem nada. Não se conversa sobre isso. Todo mundo sabe que comércio é forte em dezembro, certo? Finalzinho de novembro, os caras criaram a Black Friday, que é outro bagulho também que zoou o comércio. Porque se você é um pequeno comerciante, sabe o que eu tô falando. Você esvazia os seus estoques, certo? Você esvazia o estoque todinho que você tem. E aí você vai, já sem insumo, sem nada pra produzir, o que você vai vender em dezembro? Se você já vendeu na promoção, um produto com 50% de desconto em novembro. E aí quando chega em dezembro, que é a sua grande deixa, você não tem produto. Aí vem outra questão também, que essas feiras que estão se criando na periferia, né, mano? Eu já tô falando disso há algum tempo. Todo mundo precisa ganhar um dinheiro. Rapaz, não tô questionando. Eu só tô colocando o ponto de vista do cara, que nem eu, que paga ali o aluguel naquele lugar, que tá lá há 20 anos. E aí o cara monta uma feirinha do Braz, que não é no Braz mais, é em qualquer quebrada. O cara monta, aluga ali um espaço vazio que tem ali, tá ligado? E põe a feirinha do Braz só em dezembro, mano. Tá ligado? Aí o cara mete os bagulhos a preço de mão de obra escrava mesmo. Não tem como competir nenhum comércio da quebrada. Até lanche, até lanche, os caras levam aqueles truck food vagabundo lá, que chama truck food, e aí os caras metem os bagulhos, um lanche, tá ligado? Que não tem como o cara ali que tem o comércio local, que nem o tiozinho que eu peço o almoço. Não tem como ele ralar, mano. O almoço do cara é 20. Os caras metem esses lanches nos food trucks dedo zoado, junto com a feirinha do Braz, a 10 reais o almoço, mano. Marmita, 8 reais, entrega direto pro comerciante, tá ligado? Então é um caos, mano. É um caos de tentar ganhar o resto do dinheiro. É um caos de tentar pegar o que dá, tá ligado? Você vê uma pizzaria, mano. Quantos mano nós conhece que tem uma pizzaria? É o sonho do cara com a família montar uma pizzaria, tocar um pequeno comércio, tá ligado? E aí o cara monta uma pizzaria e ele vende lá a pizza a 40 reais. Aí vem outro, monta do lado 30. Beleza, capitalismo, tá ligado? Agora passa um carro da pizza, mano, que vende a pizza a 8 reais, mano. Não sei se na quebrada de vocês tem, na minha tem, tá ligado? Pizza de 10 e de 8 reais, mano. Como o cara vai pagar o aluguel dele, rapa? Vendendo uma pizza de 10 reais. Na moral, qual o queijo que o cara usa? Qual a qualidade dos bagulhos, né? Se a gente for pegar a fundo mesmo. Então assim, eu entendo aquele pai de família também que tá desempregado vendendo a pizza no carro saindo. Mas esse cara mutila o outro, que mutila o outro. Você entendeu? E aí nós tomamos uma atitude que nem em shopping, né? Em shopping tá o canibalismo da porra. Pra quem não conhece, eu tive loja de shopping também, eu posso falar. Esse vídeo aqui é especificamente pra falar de comércio mesmo. Então quem tiver interesse pode ficar. Quem quiser passar pra alguém pode passar. Quem não tiver também, achar que não tem nada a ver, lindo e legal. Tá ligado? Mas eu fiquei com vontade de falar nisso, porque eu tô dentro do comércio, a minha vida, com 7 anos de idade eu comecei a embalar doce no Mercedes Doce ali no Sérgio. Com 12 anos eu entrei na padaria. Então eu sou um cara que cresci com um umbigo no balcão. Tá ligado? Eu sou do comércio. Então como eu tava te falando, o shopping é assim, você vai lá e aluga uma livraria, que nem a mulher fez uma livraria do lado da minha loja lá no Santo Amaro. Pô, a mulher é mó trampo pra fazer livraria, o sonho da vida dela. Aí o shopping alugou na frente. Depois que ela montou a livraria, alugou pra aqueles caras que vendem livro em saudão, 10 reais. Aí ele pôs aquele tanto de livro. Como você vai explicar pro povo que ele entrou na livraria e o livro é 50 e lá fora o livro é 10? Já falei dessa questão do livro também. É barato porque ia pro corte. Aí o cara vai lá e compra toneladas de livro e vende no shopping, entendeu? Também tá no corre dele. Beleza, mas mutila a livraria. A livraria que tem um funcionário fixo, que não é transitório, que nem aquela livraria que ela tá vendendo nos livrar 10 reais, de saudão, é transitório. Eles não ficam no shopping muito tempo. Eles vão lá, pá, suga o que tem que sugar, vende todos os livros baratinhos, pá, e sai fora. Nem tem estoque pra manter. Tem alguns que estão mantendo até 3, 4 meses, mas eles não têm estoque. Eles vivem de sobra de livro. De apara. Porque, na verdade, esses livros vão pá, pá. Então, olha só como o comércio vai se canibalizando e aí vai dando aquele desespero. Aí o cara faz o quê? Ele paga pior os funcionários, ele não pode pagar o aluguel, ele não pode manter um produto bom de qualidade porque ele tá sendo canibalizado. canibalizado, sei lá. Falei a palavra agora. Ele tá sendo canibalizado o tempo todo. Entendeu? Então, eu pensei em fazer esse vídeo, principalmente isso, pra gente trocar essa ideia. Quero que vocês coloquem aí o seu ponto de vista. Sempre eu abordo no canal sobre cultura, sempre sobre política, mas também sempre o comércio me preocupa muito, mano. Eu fui no Shopping Terlargos essa semana, eu tô falando de Shopping por causa disso, fui lá buscar as encomendas, 21 lojas fechadas num corredor só. Tem cabimento? O Shopping Terlargos a gente brigava pra ter ponto lá, mano. O sonho de todo comerciante era ter um ponto no Shopping Terlargos. Agora tem 21 pontos abertos numa avenidinha só do shopping, tá ligado? Muita gente falindo, muita gente fechando, muita gente que não quer mandar as pessoas embora, demitindo as pessoas. Um parceiro meu agora mandou 20 pessoas embora, mano. E eu vi, o cara marcou comigo um café, chorou, mano, chorou na mesa. Falou, mano, mandei um cara que eu não, porque o cara, meu irmão, tive que mandar o cara embora, eu não tenho condição de tocar, tô vendendo as mesas. Inclusive essa reunião que ele fez comigo é pra vender mesa, vender cadeira, tá ligado? E não tem nenhum incentivo, fora o apoio do empréstimo, que você tem que ter, penhorar uma casa pra poder ter um empréstimo, pra pagar 5 ao ano, 6 ao ano, 7 ao ano, tá ligado? Mais a taxa anual, a taxa mensal que você paga nesse empréstimo aí. Então, o comerciante, ele tá desamparado. As pessoas vão ser demitidas porque esse comerciante também tá desamparado. Aqui em Itapcirica, Rapa, fechou 40 restaurantes. 40 restaurantes e mini-restaurantes. No total, tá ligado? Isso é dado da própria prefeitura de Itapcirica. 40 comerciantes fecharam o seu comércio só na parte de alimentação. Agora, você me diz uma coisa. Como que o governo não fala pra essas pessoas? Como que o prefeito não fala? O governador não fala? O deputado, o senador não fala? Porque essas pessoas não tão lá pra representar você. Elas não tão ligando se você vai perder o seu trampo, tá ligado? Elas tão pouco se importando se você vai perder o seu corre. Eles tão privilegiando só os ricos. Eles tão preocupados com o CDB. Eles tão preocupados com o aporte de tal e tal empresa. Se vai virar ou não vai. Se tal insumo tá indo pra lá mais barato pra poder lucrar em cima. Se vai privatizar as coisas aqui. Entendeu? Então, é um barato que a gente tem que conversar, mano. A gente tem que começar a falar como que nós vamos virar esse ano pro ano que vem. Independente de ter vacina ou não. Como nós vamos virar esse ano que vem. Como as pessoas vão sobreviver. 40 pontos de alimentação como restaurantes fechados numa cidadezinha pequena como Itapcirica. Aí você pensa. Se empregar 3, 4 pessoas são 200, 250 pessoas impactadas diretamente. Tá ligado? Isso sem contar o fornecedor da marmita. Sem contar o fornecedor dos garpos. Sem contar as pessoas que abastecem aqueles restaurantes também. O cara que entrega água ali e tal. Que faz toda, né? Que entrega o negocinho pra fazer suco. Ou seja, que mantém também aquele comércio. Que vivem desse comércio. Tá ligado? Então é uma coisa que eu queria abordar com vocês aí. Queria que vocês deixassem seus comentários. Tá ligado? Eu acho útil a gente falar disso. Muita gente depende do comércio. Tá ligado? Sendo ele alternativo. Sendo ele pirata. Sendo ele oficial. Muita gente depende. Mas essa canibalização. Tô com problema com essa palavra aí. Tá foda. Essa mutilação, mano. Dos recursos. E esse preço cada vez mais, sabe? Que não se mantém, não se mantém. Se você falar pra mim, mano, como que o cara pode comer uma comida saudável, bem feitinha e tal por oito reais? É um absurdo, mano. Não dá. O arroz, quarenta pau. Tá ligado? Um quilo de qualquer carne, quarenta pau. E como o cara consegue fazer uma comida por oito? Ele não... Na verdade, ele põe ali um frango mais barato. Ele tenta correr atrás do arroz mais barato. Tá ligado? E aí, nisso tudo, ele baixa um pouco a qualidade. Você vai comer uma comida pior, mas também que você precisa pagar os oito. É complicado, rapa. É complicado. Eu entendo o cara também que vai atrás de uma camisa polo por vinte pau. Tá ligado? Porque o cara não tem outra coisa. Eu tenho um bazar lá da ONG. Eu vejo os caras comprando roupa de cinco real. Tá ligado? Esse dia a gente vendeu um tênis pro cara três. E o cara falou, mano, meu sonho era ter esse tênis aí. Eu tô sem tênis já tem três meses. Então, como eu lido direto com muita gente pobre também, embora eu não goste de falar pobre, né? Mas a gente não é pobre, a gente só não tem as coisas por enquanto, né? Eu gosto. Mas é o termo que todo mundo usa também. Como a gente lida com muita gente sem condições, você vê que o barato é muito difícil, mano. Muita gente desempregada. Essas filas nas caixas aí não é à toa. Tá ligado? As pessoas estão lá no desespero de pegar essa força, né? Mas não tenham nada pensando no comerciante, no micro comerciante, no cara que tá do lado ali da sua quebrada, que tá trabalhando, que tá lutando, e que, cara, não vai se manter muito tempo desse jeito, não. Tá ligado? Essa é a verdade. O cara não vai se manter muito desse jeito, não. Tá bom, rapaz? Deixa o seu comentário aí, que o papo é esse mesmo e eu vou pegar trecho. Axé pra vocês. Deixa o seu comentário aí. Tchau, tchau.